Tramita na Câmara um projeto de lei que prevê a instalação de câmeras de segurança nas escolas da rede pública de ensino da capital. De autoria do vereador doutor Nunes Peixeiro, do MDB, está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei 147 de 2023, que trata da obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas escolas públicas da capital. Eu julgo que é de suma importância e necessidade, tendo em vista que nós já tivemos vários episódios em escolas, não só no Brasil, até no exterior, e a gente percebe que a ausência de câmeras de segurança tem facilitado muito que malfeitores tenham adentrado com grandes facilidades nas escolas. Eu acho que a ideia do projeto é inibir os malfeitores entrarem dentro das escolas com a intenção de fazer coisas ilícitas e não serem observadas. Então, acho que a Câmara e a vigilância é fundamental, por isso a importância desse projeto que eu julgo que é necessário nas escolas, principalmente na cidade de São Paulo. Para mais informações, acesse o portal da Câmara, onde você pode conhecer todo o trabalho do vereador e também apresentar sugestões. Acesse sãopaulo.sp.leg.br